Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos! Hoje é quarta-feira, feriadinho aí no meio da semana, eu sei que todo mundo gosta. Hoje está um lindo dia aqui, mas da noite estava bem frio. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações e isso vai fazer com que você não perca nenhum dos conteúdos que aqui tem no canal todos os dias. Tudo que eu falo sobre o meu emagrecimento, tudo que eu faço para o meu emagrecimento e a minha rotina. E eu quero agradecer também aqueles velhos inscritos dizendo assim, que também são sempre muito bem-vindos. E deixem o like aí no vídeo, isso me ajuda. Bom pessoal, hoje na quarta-feira vocês vão ver que eu estou falando boa tarde, porque eu já almocei. Hoje, como era feriado, meu esposo está em casa, ele que preparou o almoço. Depois que eu fizer essa intro, essa introdução aqui do vídeo, vocês vão ver um pedacinho do vídeo que eu gravei, a comida que ele trouxe para mim até no quarto. Foi ele que fez o meu almoço. Então, a gente vai vir com a receitinha só na parte da janta. Eu estou pensando em alguma coisa leve, mas enfim, ainda não sei o que vai ser a nossa receita de hoje. Então, quando vocês verem o vídeo, vocês já vão saber porque vai estar no título, né? Então, daqui a pouco eu vou aproveitar um pouquinho o feriado, sair um pouquinho de dentro de casa, né? Desisolar. Hoje eu aproveitei para descansar na parte da tarde. Amanhã, gente, é o dia de eu fazer o retorno no meu médico, ver se está tudo ok para mim retornar às atividades físicas. Já se passaram quase 30 dias, então eu vou fazer a avaliação com o médico amanhã e se estiver tudo ok por causa da minha cirurgia de apêndice, para quem não sabe, aí eu retorno na segunda-feira às atividades físicas, claro que de uma forma branda, né? Bem devagar. E aí a gente vai intensificar esse emagrecimento e o que eu busco. E como vocês sabem, eu busco um pouco de definição no corpo, não em excesso, mas busco a definição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem. Eu peço desculpa por não estar naqueles dias assim, sabe? Tão bons e tão alegres. mais a gente é vida real, como disse minha amiga do canal aí, que comenta sempre meus vídeos. Desculpa, esqueci o nome, acho que é Mete Saúde, o nome do canal dela. E a gente é vida real, é assim mesmo. Tem dia que a gente não vai estar legal, ainda as coisas para mim não estão resolvidas, mas a gente tem que seguir a vida, né, gente? Então, eu estou muito feliz por todos os comentários de apoio, agradeço a cada um de vocês. Vocês são muito importantes, a todos os inscritos, aos que estão chegando. E eu quero contar uma novidade para vocês. Eu decidi por conta própria, uma vez por semana, ter um vídeo de maquiagem. Vídeo extra. Eu já falei para vocês que eu não misturo o diário da dieta com outras coisas, para não ficar tão longo. Então, uma vez na semana, eu ainda vou estipular um dia, vai ter vídeo de maquiagem. Aí, eu vou tentar fazer novas tentativas de gravar com a câmera, pelo menos o vídeo da maquiagem, para ter mais qualidade, né? Vlog, diário, tem que ser com celular, porque a câmera é muito pesada. Então, sem mais babular, vai aparecer para vocês aí o que eu almocei hoje, e depois vai aparecer um pedaço da minha saídinha aí, tá bom? Então, bora comigo mais uma vez. Minha comida de meio-dia, gente, hoje foi o meu esposo que fez para mim. Então, a receita vai vir só mais tarde, tá? Ele fez frango, batata doce, tomate e suquinho de limão natural, com o meu açúcar fit. Então, até mais tarde, a próxima refeição. Então, como eu falei para vocês, a gente vai dar uma aproveitadinha à tarde. Vou me permitir tomar um... Não vou tomar chimarrão, eu ia falar chimarrão já. Vou me tomar um açaí. Vocês sabem que eu gosto muito de açaí. Então, tá bem quentezinho na rua, gente. Desde casa, eu vou mais frio. Então, a gente vai tomar um açaí. Se eu conseguir, eu gravo lá. Se não, vocês já sabem que eu vou deixar sempre uma potinha para vocês. Tá bom? Meu marido, eu vou fazer um jeito, gente, de gostar aí. Tá bem cheio. Gente, é feriado, né? Gente, vai comer isso todo, minha filha. Manda a vontade. Agatha. Agatha. Vamos, agatha. Oi! Vamos à nossa receita do dia de hoje. Então, gente, como o tempo está fresquinho, esfriando aqui, eu escolhi fazer uma canja numa versão fit mais prática, mais rápida, né? Então, vou falar os ingredientes para vocês. Eu vou usar cebola, alho, frango. Se você quiser usar outras partes do frango, fique à vontade. Eu estou usando a parte do frango aqui para mim, que tem menos gordura, que é o peito, tá? Aqui tem salsa e cebolinha. Aqui tem milho da espiga, tá? Não é enlatado. Aqui tem chimichurri, que são várias ervas. Vou usar um pouquinho de curry. Vou usar pimenta calabresa e vou usar arroz integral já semi pronto, tá? Ele estava congelado, mas ele não está bem macio ainda. Você pode colocar, gente, também cenoura, batata doce ou batata inglesa da tua preferência. Eu vou fazer de uma forma bem leve e até porque eu não tenho mais cenoura, tá? A minhas compras são amanhã, então já está bem vazia a geladeira. Então, a gente vai usar o que tem aqui em casa, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma panela, um fiozinho de azeite para a gente começar. Então, eu vou começar a botar o fiozinho de azeite na panela e a gente vai começar a preparar. Fio de azeite no fogo. Vou jogar o frango. Gente, está um pouco... Ai, branca ali. Eu misturei com um pouquinho de óleo de coco. Só um pouquinho. Deu uma lequezinha no frango. Agora eu vou colocar o alho. A cebola. E vou colocar os temperos a gosto, tá? Só não vou colocar a salsa agora. Ficou amarelinho assim por conta do tempero que eu coloquei, tá? E agora a gente vai adicionar água. Vou colocar água aqui. Coloquei um copo. Mas se eu sentir necessidade, eu coloco um pouquinho mais. Gente, essa panela, ela escurece mesmo, tá? E eu fico amarelinho por conta do curry, tá? E agora eu vou colocar o milho. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo aqui. Vou adicionar o milho. Receitinha fácil, né, gente? Se quiser, pode colocar, como eu falei pra vocês, a cenoura. E dá pra fazer... Ah, coloquei a salsa e a cebolinha. Você pode fazer na pressão. Com o arroz cru. Só que como o arroz integral demora muito pra cozinhar, vou fazer nessa versãozinha aqui mais simples, tá? Tá um pouquinho escuro o meu vídeo, né? Deixa eu botar a luzinha aqui, se eu conseguir. Não vou conseguir ligar a luz agora. E a gente vai deixar cozinhar um pouquinho antes de botar o arroz, tá? Porque como o nosso arroz tá quase pronto, não precisa colocar ele muito antes. Olha, gente, agora que já tá quase, quase pronto, eu vou adicionar o meu arroz, tá? Se você for fazer com arroz cru, você faz na pressão, tá? E aí, aqui, a gente vai adicionar mais um pouquinho de água. Tá? Eu usei um copo e vou usar mais uns dois beijinhos aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai deixar ferver mais um pouquinho e vai tá pronto. Daqui a pouco eu volto já com ela no prato. E tá pronto, gente. E esses pontinhos mais escuros foi do meu tempero, tá? Foi o meu orégano que pegou no fundinho da panela, mas não tá com gosto de queimado, tá? Ele só ficou mais escurinho mesmo. E fica assim, gente, ó. E o meu caldo não fica tão clarinho devido aos temperos que eu coloquei. Aí vai do gosto de vocês, tá bom? Deixa eu tentar mostrar bem de pertinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do diário da dieta de hoje. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever. Um beijinho e até amanhã. Tchau, tchau.